Olha que bonitinho, olha os bebês Olha os bebês Olha os bebês Ai que frio Cuidado! Estou aqui Cuidado Ai que frio Peraí que eu to de olho Peraí que eu to de olho Cadê o pechinho Cadê o tubarão Cadê o tubarão Cadê o tubarão Não, eu não vi não O que foi? Ficou com medo Cadê o tubarão? Ficou com medo Ah não, é o apelagem Ai Ai